Com selo de qualidade, giro noventa e cinco ponto com ponto BR CD Fiat Toro Insama, a mais potente do Pará 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 Muito bem-vindos a mais uma Superprodução Vamos lá Felipe Santos Aumente o volume O show da Fiat Toro Insama vai começar A mais potente do Pará 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 Máximo, Fiat Toro Insana Toro Insana Toro Insana Toro Insana Esse é o CDZão Fiat Toro Insana De grupado do estado do Pará Para todo o Brasil, Alô Felipão Grande abraço pra você, meu top show DJ Duarte Cada vez mais inigualável Fiat Toro Insana Tocamos o que você gosta de dançar Eu estava correndo longe Mas eu não me amava de um dia Ninguém conhece, ninguém conhece Eu estava dançando no fogo Eu senti vivo e não posso me complicar Eu não me levava de volta Eu me levava de volta Eu não posso levar Eu não me levava de volta 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 Se inscreva no canal 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 E aí Grande abraço E aí E aí Qualidade no volume máximo Fiat Toro Insana E aí 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 CD Fiat Toro Insana A mais potente do Pará 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 Listen to my favorite song So grab my hand Don't be afraid And take a chance You can dance DJ Duarte DJ Duarte